Procurado pelo Paysandu, Jaderson garante permanência no remo. Não vou atravessar nada, não. Jogador cita apoio do clube em momento difícil para ele. Quando eu perdi a minha mãe, eles estiveram comigo. O meio campista Jaderson se pronunciou pela primeira vez em meio a rumores de uma possível travessia para o Paysandu. Ele confirmou a proposta do papão, mas rejeitou a oferta e garantiu sua permanência no remo. Não vou atravessar nada, não. Estou muito feliz aqui. Espero continuar por aqui até o fim do ano. E como eu já falei, não pretendo sair. Com certeza, houve proposta, mas eu neguei. Estou muito feliz no clube do remo. É um clube que, no momento mais difícil, quando eu perdi a minha mãe, eles estiveram comigo. Então eu devo esse favor para eles e vou continuar aqui até o fim. O jogador já atuou 18 vezes pelo Leão na temporada até aqui e se tornou um dos principais nomes do elenco azulino, sendo inclusive o segundo que mais jogou, somente atrás do goleiro Marcelo Rangel. Ele citou que recebeu outras propostas, fora do maior rival azulino, mas que pretende seguir no Leão. Desde que eu cheguei aqui no remo, que eu desembarquei aqui em Belém, foi com o desafio de chegar e mostrar quem é o Jaderson, da onde venho, da origem. Desde que eu cheguei aqui, desenvolvi o meu melhor futebol, encarei todos os treinos como se fosse o último. Todo jogo também, não é diferente, isso me fez ser valorizado. Teve proposta sim, do Paysandu, de outros clubes também, mas, desde que o meu empresário falou comigo, eu falei que não queria sair do remo e vou continuar aqui. O próximo compromisso de Jaderson pelo Leão é no final de semana. O remo enfrenta o Volta Redonda, no sábado, dia 20, às 17 horas, válido pela primeira rodada da Série C. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Tchau. 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 Tchau.